Foi enterrado o corpo do estudante Caio Gomes. Ele foi morto dentro de casa, atingido por uma bala perdida. Veja só. Chorando muito, o pai de Caio só conseguiu acompanhar o cortejo amparado por amigos e parentes. A mãe também estava inconsolável e vestia a camisa do time de coração do filho. Eu estou me sentindo como se fosse uma plantinha que está precisando ser regada, que secou. E é isso, com muita dor no coração. Mesmo sabendo que meu filho é tão amado e é tão amado, tão querido. Eu nunca fui um enterro com tanta, tanto jovem, tanta gente. Isso significa que ele tinha um carisma ímpar. Ele tinha um caráter que era só dele. Centenas de pessoas foram até o cemitério para homenagear o estudante. Muitos amigos da UERJ também estavam lá. Lembrado por todos como sendo um rapaz muito alegre, na despedida não faltou a batucada que ele tanto gostava. Caio Gomes Soares morreu na última segunda-feira dentro de casa, em um dos acessos do Morro da Coroa, no Catumbi. Ele foi atingido no peito por uma bala perdida. Segundo a polícia, acontecia perto dali uma troca de tiros entre PMs e traficantes. Caio tinha 23 anos e era estudante de educação física da UERJ. Quando ele chegava muito tarde do trabalho, a gente sempre tem medo, né? Medo da violência. Medo disso, de uma bala achada, né? Medo de tantas coisas. Não temos segurança nenhuma. O corpo dele foi enterrado na tarde de ontem, no cemitério do Catumbi. Pelo amor de Deus, governadores, presidentes, alguma coisa, façam pra parar isso, de sofrer pai e mãe, que eu não tô aguentando. Isso chega, chega disso.